Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouça a tua voz Ou não Quando em silêncio estás Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando E sempre Será sempre Deus Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Estás me ensinando E sempre És Deus Quem está feliz Diga a glória Deus Deus preparou Este dia Para você sair daqui Abençoado Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Receba a nossa adoração Senhor Quando brilha o sol Quando brilha o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então Se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz Ou não Quando em silêncio estás Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor E estás me ensinando Só o corão de Jesus Vai em cima Será sempre Deus Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Mais uma vez Do fundo do seu coração Para abalar o inferno Em nome de Jesus Será sempre Deus Será sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desampararás Nem desistirás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor E estás me ensinando E sempre Aleluia, adore! Será sempre Deus E sempre me amarás E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás E ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor E estás me ensinando E sempre E sempre És Deus Aleluia Aleluia Vem forte que é para o nosso rei, o nosso Redentor